Senhor presidente, achei que não ia viver o momento que estou vivendo hoje na Câmara dos Deputados. Tinha que vir uma calamidade pública para termos maioria e minoria, para termos situação e oposição, todos com o mesmo propósito. Na verdade, nós estamos no mesmo barco. A mensagem do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, do decreto legislativo de calamidade pública, veio para unir nessa casa, unir essa casa, os sentimentos nobres que devíamos ter naturalmente. Infelizmente, já houve consenso para aprovação dessa matéria nessa casa. O senhor está de parabéns pela liderança. E vou lembrar algumas coisas que já disse ontem e disse hoje por ocasião da reunião do Colégio de Líderes. O momento que estamos vivendo é gravíssimo. Muitos ainda não acreditam. Muitos ainda não acreditam. O colega do Rio que me antecedeu falou sobre as comunidades do Rio de Janeiro, as nossas conhecidas favelas. Infelizmente, a saúde pública no Brasil é um caos. não temos, de fato, leitos disponíveis, não temos profissionais de saúde disponíveis, suficientes o bastante, e tampouco profissionais de segurança pública, que provavelmente vão fazer falta. Hoje ainda fiz um pronunciamento de agradecimento a esses profissionais de saúde e aos profissionais da segurança pública, porque esse, mais do que os outros, tem um dever muito maior que os demais. Aproveito para saudar, presidente, os profissionais desta casa, da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal pelo compromisso de estarmos aqui funcionando e das medidas que estão sendo adotadas para podermos aprovar as matérias que precisam de fato serem aprovadas. Mas, vide essa mensagem de calamidade pública, vide uma medida provisória que vamos também votar hoje. Mas lembro do que ainda está por vir. E disse hoje, na reunião que tivemos, que tenhamos serenidade para ver o óbito bem perto de nós. O pânico está tomando conta da população e tem uns que ainda estão fazendo piada. Pela rede social, piadinhas o tempo todo com algo tão grave, com algo tão sério que é essa doença que ainda não tem cura, ainda não tem prevenção. É piada de tudo quanto é forma. E a gente sabe que alguém próximo de nós virá óbito. Isso é só uma questão de tempo. Essa questão de se conter, de pedir que o pessoal permaneça em casa é mais do que uma necessidade. É uma questão de sobrevivência. Então, ficar em casa hoje, como já foi dito aqui, é um dever e um direito ao mesmo tempo. E a gente precisa construir isso. E recebi números, apenas acredito aqui, que a maioria dos parlamentares também recebeu. O problema que os empresários, pequenos investidores, aqueles que têm o seu pequeno comércio, estão passando. a conta de luz, a conta de água, o aluguel, o empréstimo, está chegando. Tivemos a notícia anunciada pela Fibraban, que, na verdade, não auxilia ninguém. É só uma postergação, sem retirar juros, sem fazer absolutamente nada. O que adianta se vai dar 30, 60, 90, se eu não consigo fazer caixa? Aonde eu vou chegar? Então, essa casa, nós dissemos hoje, já constituiu uma comissão para tratar a questão da saúde. também tivemos promessa de fazer uma para conter a questão econômica e também sugerir, presidente, a questão dos danos sociais. Na verdade, temos o gabinete de crise dentro da própria Câmara dos Deputados. Precisamos tratar isso com a maior seriedade possível, porque, independente do caos que vai se instalar, já está se instalando na saúde pública, nós o teremos na economia. E algo muito grave ainda está por vir, porque as pessoas provavelmente não terão os seus salários para assaldar as suas dívidas, para pagar as suas contas. Falamos também de pessoas que precisam ser repatriadas. Ontem recebi atletas brasileiros que ficaram no Peru, em Lima, na capital, e não puderam vir para sua casa, evento cancelado. Aquele país mandou fechar as fronteiras. A aviação comercial está sofrendo um problema gravíssimo também. E hoje, recebi apelo de mais um grupo de aproximadamente 300 turistas brasileiros que estão em Cusco. Fiz a solicitação, presidente, a vossa excelência, para que fizesse a intervenção. E hoje, inclusive, já oficiei ao ministro das Relações Exteriores e peço que o senhor corrobore. Fizemos algumas semanas o resgate de pessoas na China com aviões brasileiros. Sabemos que o problema não está só no país vizinho, no Peru. Está por todo mundo. Então, teremos que ter a seriedade de avaliar os casos e também, dentro do possível, fazer os nossos esforços e resgatar os nossos patriotas que estão lá fora e querem retornar para os seus lares para aqui passar junto dos seus o que precisa ser passado. Lembrando que lá fora eles estão, na verdade, passando dificuldades. Foram para uma temporada, já acabou, já ultrapassou o tempo, estão com problemas de alimentação, problemas de hospedagem, problemas de locomoção. Em síntese, problemas de toda a ordem. Então, cabe ao governo brasileiro, cabe a essa casa adotar as providências. mais uma vez, quero frisar a questão econômica que vai se abater sobre o país e, com ela, os danos sociais que serão causados. Ninguém hoje acho que se arrisca a mensurar essa conta. Milhares de mortos no mundo inteiro, crise econômica no mundo inteiro e nós estamos aqui fazendo a nossa parte à verdade, mas temos que conscientizar toda a população que todo esforço é pouco. Vários parlamentares já estão acometidos dessa doença, tivemos a notícia hoje que o presidente do Senado também diagnosticou positivamente e talvez aqui entre nós já esteja alguém sendo portador desse vírus de forma sintomática. E aí eu preciso lembrar mais uma vez, eu retirei aqui para falar, da importância do uso da máscara, porque eu tenho visto as pessoas falando não, não tem problema, as pessoas não sabem se estão doentes. E vai conversar de perto e aí espelha a saliva e acaba contaminando a outra pessoa. Então a gente precisa ter esse cuidado, precisamos fazer que as pessoas entendam a gravidade da situação, precisamos que os meios de comunicação falem isso o dia inteiro e repetidas vezes e que as mídias sociais sirvam na verdade para informar, mas informar de maneira coerente, de maneira correta e não ficar passando mensagens que na verdade só prejudicam a saúde do brasileiro. Estamos aqui para apoiar no que for necessário as medidas que o governo brasileiro precisa fazer e essa medida de calamidade pública vai trazer, acredito, o que é necessário para que tenha os recursos para investir. É preciso investir com seriedade e lembrar que o parlamento vai instituir a comissão mista para acompanhar as despesas que serão feitas e aonde serão aplicadas. Lembrar que a responsabilidade também é de todo governante, seja ele do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Parabenizar todos que estão envolvidos nessa grande causa e que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Peço que sejam publicados os órgãos de comunicação. deputado Vitor Hugo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e líderes, queria inicialmente reforçar aqui de novo. Obrigado. Obrigado.